Fala galera, beleza? Estamos aqui na escolinha, acabou o Clus da Curimba, Cacique Pena Vermelha Nós vamos fazer um ponto hoje de marinheiro pra vocês, eu espero que vocês gostem Vambora galera! Salam aos marinheiros, salam a barujada Seu marinheiro é hora, é hora de vir trabalhar Seu marinheiro é hora, é hora de vir trabalhar É o céu, é a terra, é o mar Seu marinheiro olha o mar, sou o mar É o céu, é a terra, é o mar Seu marinheiro olha o mar, sou o mar Seu marinheiro é hora, é hora de vir trabalhar Seu marinheiro é hora, é hora de vir trabalhar É o céu, é a terra, é o mar Seu marinheiro olha o mar, sou o mar É o céu, é a terra, é o mar Seu marinheiro olha o mar, sou o mar Valeu galera, muito obrigado Fiquem com o nosso pai, Inxalá Valeu, Axé!